Paz do Senhor Jesus, meus amigos inscritos do canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu sou o Rérgias E você está no canal Família Conversa Merosa, ó Aí eu tô com as vacas do tio da minha esposa A grade de um vizinho emprestado Já agradei uma vez, agora estão semeando O que que eu falo pra vocês? Não sei se vai dar certo, porque olha aí, ó, quem tá comendo a semente já Então lá minha esposa e o primo dela Daí Temos, tamo aí Vamos tentar ver um pouco, vai, vai, vai vaca Colorada, ô, colorada Mas olha Elas queriam comer o meu Ela Ai, colorada, vai, solina Pira, 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 pira Pira São manso, vem bem mancinha essas lá Pira, vem Vamos ali Só com a mão não é fácil, galera, de filmar E aí, mano Vamos ver o que dá Pedaço aí, daí É pouquinho pra mim usar Mas aí eu vou cortar e vou dar no coxo, peço pra mim Esse pedaço Vamos plantar mais Passar a morena na grama, daí Agora a grama vai vir Aí corta bem, ó Vem, vem a solina Vem, solina Vamo, solina Colorada, vamo Vamos dar uns gritos aqui com ela Porque E aí Acaba Mas bastante pedra no meio, com um atuado, um pouco, em cima também tem mais um pouco. A nossa ainda tem bastante pedra, tirada da roça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vira, vira. Vira. Vem. Vem. Vem, Salina. 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 Vem, velho. Vem, velho. Vem, Salina. 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 Vem, Salina.